Sarah, você encararia o olho de cabra? O banquete, Sarah? Gente, eu vou ser bem sincera, eu acho que até comeria. Mas é só por causa do jogo mesmo, porque a gente tem que comer, né. Mas assim, eu não sou muito de comer coisa estranha, não. É por causa do jogo e vida que segue. Ó, tem até uma coisinha que eu acho que podia contar pra vocês. Eu já fiz um curso de comissário de bordo. E a gente tinha sobrevivência no curso. E a gente tinha que comer o olho de cabra, mas já comia umas minhoquinhas. Aquelas, sabe, uns negócios assim, no curso, assim. Uma curiosidade. Entendi. Então as tramas também. Ah, então a Sarah já tem o mais… Ó, e o Boninho. Já tem um paladar. Perdeu o Boninho. Já fica a dica aí, ó. Já deu o currículo dela. Já deu. Ela tá pedindo o Boninho pra entrar. O ano que vem, a Sarah tá lá. Vai, Sarah. João, lá no BBB, você ficou muitas semanas na xefa, né. A gente viu, acompanhou. Mas o banquete do No Limite é muito pior. Você acha, amigo, que você conseguiria contornar ali ou você ia desistir? Ah, eu engoli muita coisa pior na casa do meu amigo. O olho de cabra é fichinha. É, amigo. A gente falou mesmo. Só que a gente engoliu na vida mesmo, né. Muita coisa. Ai, filho, que horror! Não, gente! Olha o horário! Olha o horário! O Fih tá falando… Já é mais 10 horas, é tudo certo. O Fih tá falando do catering que tem no Multishow quando a gente vai fazer Rock in Rio, Lollapalooza… Não, não. Vocês agora vão entrar nessa vida de Multishow que o Multishow vai espremer vocês, tá? É perrengado, gente. Vai espremer vocês. Se prepara. Se prepara. Vocês vão ter que aceitar muita coisa por pouco cachê. Ou por cachê nenhum. Mas é, não acontece. É No Limite, Lollapalooza. É No Limite, é No Limite. Vamos ver então, vamos ver pra Elana. Elana e Lucas Chumbo que nem respirou no BBB 20 e já saiu. Mas tá no No Limite pra gente conhecê-lo um pouco mais agora, gente. Vamos lá. Bora. Elana é mais uma confirmada do No Limite. A participante do BBB 19 saiu da casa num varedão histórico e quer uma nova chance. Quem também tá no jogo é Lucas Chumbo. Ele foi o primeiro eliminado do BBB 20, mas agora promete fazer diferente no seu habitat natural, a natureza. Ai, que texto bonito, gente! Que texto bonito, né? O seu habitat natural. Pois é, né. O que não mostrou lá, ele promete mostrar no No Limite. É, o cachumbo nem tem muito o que a gente dizer aqui dele, né. Porque não deu pra ver nada. Mas eu acho que é a chance dele mostrar alguma coisa, né. É, alguma coisa ele vai mostrar, porque… Aí chega lá, ele é o primeiro eliminado hoje já, né, gente. Já sai hoje. De novo. A Elana, eu acho tudo, gente. Ela vai arrasar. Ela é perfeita. Inclusive, a eliminação dela no BBB foi histórico mesmo. Porque eu lembro que eu lembro da internet toda comovida que ela foi eliminada. Então, eu acho que é uma promessa muito grande. Um percentual pequenininho, né? Foi, e ela é… Assim, vai dar um nome. É, ela tinha muito rolê de que ela queria jogar lá dentro da casa. As pessoas eram um pouco contidas, né. Sabe como muda isso de BBB pra BBB, né? Porque hoje em dia, por exemplo… Às vezes, você jogar pode ser uma coisa muito legal. A Viih Tube conseguiu ir longe, né. Ela conseguiu ir longe. E a outra pessoa que teria vantagem no No Limite, né, porque… Já tá acostumada a ficar sem banho. Então é uma coisa que já ajuda. Já ajuda. Não, mas ela também invoca o Senailana. Porque lá, no No Limite, a eliminação, o povo não tá nem aí, sabe? O povo não é que nem no BBB, que o povo fica sentindo… Não, lá assim… Ah, você foi ruim? Vai embora! É, é importante lembrar que no No Limite, gente, não tem votação popular. São os próprios participantes ali que votam na pior pessoa pela açaí, a que foi pior, a que brigou, é eles que decidem. E eles quebram a sua bijuna, quebram a bijuteria. 11 Menelhos, mas o chumbo… Mas o chumbo, ele é atleta, né. É a do Sanf. Ah, filar… O Arthur também era, né, João. Aí vem o fumante e ganha dele. Mas as provas de água… As provas de água, ele pode ir ver, hein? De nadar. É, arrasou. Arrasou. Tem isso também, né. Arrasou. Mas se tiver um fumante no No Limite, aí eu já não posso dizer o mesmo. É, vai que entra uma Dona Geralda, gente. Todos estão perdidos. Deixa ser falso, menina! Ai, vamos pra mais um ET, então, gente. Porque a nossa live… Bora. O show ecotou várias vezes, tem que correr agora, né? Pois é, vamos lá, vamos pro próximo. Gleice e Mahamud… Mahamud, Mahamud! Agora vai! Mahamud! Gleice, a grande campeã do BBB18, já pode dizer que vocês não sabem o prazer que é estar de volta, agora, No Limite. Quando o Mahamud também tá no jogo. E o também ex-BBB18 quer ir mais longe dessa vez, quer chegar No Limite. Dois grandes nomes icônicos do BBB. É uma vencedora, né, uma vencedora. Ô, Sarah, você acha que é injusto quem venceu ir pro No Limite? Ah, gente… Eu não acho que… Eu só tô pra baixo. Você tá me ouvindo, pelo menos? Eu escuto! Estamos ouvindo, estamos ouvindo, estamos ouvindo. Ai, gente, tá maravilhoso, tá maravilhoso. Pode falar que é de YouTube, Sarah. Tá, então, eu não acho que não. Eu acho que ela foi uma participante histórica na Big Brother. Então eu acho que, assim, era mais do que… Eu acho que tinha que ter ela, na verdade. Assim, ela mais do que tinha que ter, fizeram super certo com as vezes dela. Certo. Então a Sarah já acha que sim, que deve participar. Eu acho que realmente, hoje em dia, o reality te leva pra um lugar que você nem espera, né. Vocês viram aí o BBB21, né. As pessoas ficaram enormes. Mas então acho que… Não é porque a pessoa ganhou que, sei lá, ela não tem direito a uma nova chance de ainda bombar mais. E também sair com dinheirão também, né, do roletor. É, 500 mil. O bolinho podia ser mais, né. Podia ser mais! Porque é mais perrengado que Big Brother, muito mais perrengado! Mas hoje é seguidores, você tem que sair e fazer os seus seguidores, meninas. Pois é, gente. Isso é verdade. E o Mahmood? O que você acha, João? O Mahmood, eu adorava ele na edição dele, né. Quando… Acho que foi o de BBB18 também. Foi o mesmo BBB da Gleice. Sim, mas só tem 18 aqui. É, inclusive quando a Gleice foi para o Paredão Falso, foi a semana que ele foi eliminado. E eu acho que assim, ele tem muita coisa pra mostrar. Eu acho que ele tem muita coisa pra mostrar também, assim. Porque ele foi eliminado naquela altura do jogo. E aí as pessoas não viam ele muito nas provas de resistência e tal. Então eu acho que ele vai arrasar também. Ele tá no meu pódio, Mahmood. Gosto muito. Ó, a Sarah fez a bota dela, gente. Pódio da Sarah, Mahmood… Depois a gente erra tudo. Tudo, gente, né, gente. Nossa, e eu aqui conversando com vocês, eu nem lembro o que eu falei de vocês na análise. A gente tem até vergonha de lembrar, porque a gente não acerta nada. Eu assisti essa análise todinha, mais de uma hora já não assisti. Ai, Sarah, pelo amor de Deus. O João lembra que a gente falou como era tuiteiro, né, a gente espera o quê? A fronte, né. Mas você vê que tuiteiro tava nervoso, né. Mas na casa ele é de boa. Mas eu lembro da senhora me zoando a minha dancinha, que eu fazia assim. Ah, minha bicha! Eles começaram me cancelando também, o vídeo. Começaram a me cancelar. Ai, para! Mas aí eu tava prevenindo, né, Sarah. Eu tava prevenindo, né. Mas vocês fizeram ao contrário do resto da galera aí do Brasil. E travou. Mas assim, gente, nós estamos aqui pra ser cancelados mesmo, acontece. Todo mundo dança esquisito, todo mundo é cancelado. E tá tudo bem, gente. Todo mundo ganha uma barraca. Todo mundo ganha… Pelo menos ganhou uma barraca, um colchão… Agora o próximo VT, gente, tem uma pessoa que eu acho que o Boninho vai segurar ela. Vai segurar ela, porque ela é entretenimento. Ela é um legado aí, né. Íris! Íris! Ai, gente, a Íris, a Ciri, gente, fez o primeiro trisalto do BBB Brasil. Chiquei. Íris e Zulu. Vamos ver o que é ter, gente. Quase 15 anos depois, ninguém esquece dela. Íris e Stefanelli, agora quer se tornar inesquecível bem longe da casa. Já Marcelo Zulu, não joga um reality há mais tempo ainda. O atleta que foi participante da quarta edição do BBB, agora tá confirmado no Limite. Gente, eu acho que a Íris, ela vai ser um alívio cômico. Óbvio. Vai. A Ciri, gente, ela é um ícone do BBB, né. Você pensa em BBB, você lembra do nome dela. E ela brigava também. Ela brigava, ela tinha toda uma identidade dela, né. As flores no cabelo, foi um grande marco. Então, vai ser icônico se ela usar flor no cabelo aqui. Eu carregaria esse personagem, né. Por exemplo, se a Sarah vai no 920, a gente vai querer ver ela de bonezinho preto. Ai, Sarah! Sarah, olha, a gente pode ter começado te cancelando, mas a gente amou esse lookzinho. A gente amava quando você tava atrás de todo mundo. Camuflada no meio da cena, né. Camuflada! E o bom que a Sarah tá camuflada no Limite é que ela foge das provas. Pega a galinha. Foge das provas, foge do portal, porque tem um portal da eliminação. Pois é, né. E percebeu se eu tiver ali escondidinha. Pois é, não. Tem vantagens. Agora, o Zulu, eu acho que o Zulu… Quando a pessoa é de um BBB muito antigo, eu acho que ela quer se mostrar. Porque, tipo, nem todo mundo vai lembrar dela. Não, não tinha nem internet na época dele direito, né. Pois é, então acho que ele vai dar o sangue pra, tipo, se manter muito tempo na competição. Eu acho. E ele é fortão, grandão, gente. Acho que ele aguenta o tranco. Eu acho também. Inclusive, pra ele agora conseguir também, tipo… E atingir a galera da internet, né. Porque a época do BBB 4 era mais televisão e tal. Aí, agora, eu acho que vai se manter lá. Não, se eu fosse nesse novo No Limite, gente, do nada, eu ia soltar assim. Ai, amo o cacto, gente. Amo o cacto. Do nada, do nada.